E fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou estar trazendo um tutorial de como tá baixando o game Sexta-feira 13 Challenges. Isso mesmo, saiu um novo modo de jogo aí do Sexta-feira 13 aí. Você está jogando aí, o jogo vai vir mais seu update mais atualizado aí que tem. O jogo vai ser via Codex e Torrent também. Vocês vão precisar do programa Torrent e WinRAR instalado no seu PC pessoal. Pra estar instalando esse game. O jogo vai vir com seu update como diz, tudo completinho aí. Mas eu sou crack, tudo de boa aí. E é isso, vocês vão precisar do programa Torrent e WinRAR. E antes de começar o tutorial, vamos aí pessoal se inscrevendo pra ajudar o canal. Pra não bater a meta de 3 mil inscritos. Ative as notificações e deixe aquele like pra fortalecer o canal. E é isso, vamos lá pro tutorial. Ou você está baixando o jogo, pode acessar como sempre o site aqui pessoal. O mais seguro que tem. Que é o Sexta-feira. Sexta-feira. Sexta-feira download. Aqui vocês podem ver que o jogo está mais seu Codex, o update, tudo certinho. Aqui pra vocês baixar o jogo, basta clicar aqui em baixar Torrent. Vai estar abrindo uma nova aba aí com 5 segundos. Você aperta a obter link e já vai abrir direto no seu Torrent. Caso você não querer baixar sem Torrent, vocês podem estar clicando aqui em baixar Multi. Vai aparecer multi-links lá pra você estar baixando Torrent. Ou pode ser no Mega, pode ser no Zip Shared, onde vocês quiserem. E aí depois de você baixar o jogo aí, vocês podem, agora vocês vão estar baixando aqui o update do jogo. Que essa é a última versão mais atualizada. Que é esse build aqui, B1, 1370, Codex. Vocês podem estar clicando em baixar CC Torrent. Ou então vocês podem estar baixando pelo Torrent. Vocês que decidem aí como vocês vão baixar. Aí, baixa tudo certinho aí. Vocês podem estar fechando agora. Agora vocês vão ir e salvar a partilha do seu jogo pra não estar fazendo a instalação. No meu caso aqui, eu só vi meu disco de download aqui. E já está aqui minha pasta do jogo. Sexta-feira 13 Challenge. Vocês vão abrir. Como eu disse, vocês vão precisar do programa em RAR pra estar extraindo os arquivos do jogo. Vocês vão vir com o botão direito em cima do arquivo RAR. Extrair para. Codex, Free Day, sexta-feira 13. Vou estar aguardando a extração do game aí. Quando eu terminar a extração, eu estou de volta aí com o vídeo. Aí galera, depois de terminar a extração, vai criar essa pastinha aqui. Vocês vão estar abrindo essa pasta. E aqui, já está os arquivos para a instalação do game. Já está tudo certinho aqui com o seu crack. Tudo certo aí. Agora vocês vão vir nesse setup.exe pra estar instalando o jogo. Execute ele como administrador. Aí pessoal, quando eu entrar aqui no instalador do jogo, vocês podem estar pausando a música se vocês quiserem. Aqui é o HD onde você vai instalar. Você pode estar instalando o HD que vocês tiverem ou que vocês quiserem. No meu caso, eu vou instalar no D. Você pode estar escolhendo qualquer HD que você instala aí. Pode ser, não sei, não sei. No meu caso aqui, eu vou instalar no meu disco D. E aqui o diretório que você vai instalar. No meu caso, eu vou mudar aqui. Eu vou botar no meu games instalados. Vou botar aqui D. Games instalados. E dá só um clique aqui na minha pasta. Aí dá um OK. Você pode estar escolhendo o diretório que vocês quiserem. Instala aí pessoal. De boa aí. Aí vocês, escolhe o diretório. Basta só clicar agora em install. E agora aí pessoal. É só aguardar a instalação do game. Vou terminar a instalação do jogo. Estou de volta com o vídeo. Aí galera. Já terminou aqui a instalação do game aqui. Aí vai aparecer aqui. A instalação bem sucedida. Aqui vai aparecer a minha Fint. Só basta você clicar aqui. Finalizar. E de boa. Agora aqui. Vamos estar craqueando o jogo. Que no meu caso agora aqui. Eu vou ter que vir na pasta Codex. Abre essa pasta Codex. E vou copiar esses dois arquivos. Selecione esses dois arquivos. Botou direito e copie. Pode fechar. Aí vai estar criando um ícone desse na sua área de trabalho. Você vai estar dando botou direito. Abrir local do arquivo. Agora aqui pessoal. Você vai estar colando a pasta. O crack do jogo. Botou direito e colar. Aí galera. Depois de você colar o crack lá. Vocês podem estar apertando o botão. Substituir arquivo destino. Substituir lá e de boa. Aí depois que você botar o crack. Vocês vão ver nessa pastinha aqui. Chamada como Redist. Vocês vão abrir. Vai vir na pasta DirectX. De um 2010. E aqui vocês vão descer. Até achar o setup aqui. Esse daqui. DX Setup. Executar ele como administrador. E instalar aí o DirectX atualizado. Se vocês não tiverem. Caso vocês não tiverem atualizado. Mas se vocês tiverem aí. De boa. Aí. Aí depois que você instalar aí o DirectX. Você vai vir na pastinha. Ver Regist. 2015. Aqui você vai estar executando os dois. X64 como administrador. E X86 com administrador também. Instalar nos dois. E no seu PC. Aí depois que você instalar tudo certinho aí. Colocar aqui. De boa. Mas lembrando pessoal. Que esse jogo sempre vai precisar da Steam. Para estar abrindo aí. Para você estar abrindo o jogo. E estar jogando online aí. Precisa da Steam aí. Lembrando. Que vai precisar da Steam. Aí galera. Agora você já pode estar fechando aqui a pasta. E agora nós vamos aplicar o update. O update atualizado aí do jogo. Vamos lá. Primeira coisa que você fazer. É baixar o update lá. Como eu mostrei como baixar lá. O update. Está pesando. 982 MB. Para você estar baixando aí. Vai estar o jogo todo atualizado aí. Eu recomendo que vocês baixem o update. Porque talvez o jogo não possa abrir. Seu update. Vocês tem que baixar aí. Como eu disse. Vocês podem estar baixando. Seu torte ou com torte. Eu recomendo que você baixe pelo torte. Que no torte baixar rapidinho aí. Aí quando terminar de baixar. Vocês vão abrir a pastinha aqui do update. Pessoal. Agora que você vai vir na pastinha update. E vão. Vai ter os arquivos aqui. Para estar instalando o update. Você vai vir no setup.exe. Botão direito. Execute como administrador. Agora vai estar verificando os arquivos. Espera aí carregar. Aí galera. Vocês podem pausar a música do jogo agora. E agora eu só vou localizar onde você instalou o seu jogo. No meu caso foi no disco D. Vocês vão localizar o HD onde você instalou. No meu caso foi no D. E aqui é a pasta do jogo. No meu caso está no disco D aqui. Games instalados. E a pasta do jogo aqui. Dá um ok. E pronto. Agora é só vocês clicar em install aí. E aguardar a instalação. Não vou precisar instalar pessoal. Porque já estou instalado aqui no meu PC. E não vou precisar instalar novamente. Já estou instalado aqui o update. Tudo certinho já. É só vocês clicar em install. Quando terminar a instalação. Vai prestar bem a finish. E finaliza. Como qualquer outro instalador. Aí eu vou cancelar. Porque eu já tenho aqui instalado. Aí vocês vão voltar agora aqui. Vai vir na pastinha codex. E aqui vocês vão copiar esses dois arquivos também. Botão direito. Copie. Feche. Vem no atalho do jogo. Botão direito. Abrir o local do arquivo. E agora vocês vão colar aqui. Substituir os arquivos no destino. E pronto. Agora vocês podem estar fechando. E vindo aqui no atalho com o botão direito. Propriedades. Compatibilidade. Marca essa caixinha para executar o programa como administrador. Aplique. E dê um ok. E pronto galera. Agora já está pronto aí o jogo para vocês abrirem. E é isso. Mas lembrando que o jogo precisa destinho aí pessoal. Para você estar abrindo o jogo aí. Para você estar com a costinha aberta aí. Ou se está jogando esse jogo. Lembrando. Sempre tem que estar com a costinha aberta. E é isso. O jogo já está instalado perfeitamente. É isso. O novo modo aí. Modo de jogo aí. Para você estar jogando. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Deixa aquele like. Se inscreva no canal. Para acompanhar os próximos vídeos. Ative as notificações. E é isso. Até a próxima. Fui. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti